Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Isabel, sou artesã, sou gaúcha. Hoje é dia 1º de dezembro, mais um vídeo da série de membros do canal. Muito obrigada a todos que estão chegando e a todos que já estão aí comigo. Muito obrigada pela colaboração com o canal, tá bom? Vamos lá os nomes, então? Blog do Crochê, Valkyria, Edi Crochê com Amor, Sandis Di e Vlogs, Zazá da Silva, Jaque Bonfim Crochê, Vera Artesã, Thaís Freitas, Casa e Crochê, Adriana Monteiro, Estúdio Artesanal By Patrícia, Ioiô Lassariando Ioiô, Alessandra Crochês e Vlogs, Kel Costa Crochê, Crochê Artes e Vlogs Fernanda Ferreira, Rosa de Linha Crochê, Letícia Moreno, Alegria, Érica Ferreira, 234 Crochê, Fala Dedé, Lia Menezes Menezes Santos, Ana Paula Love Artes em Crochê, Tecendo o Amor Através dos Pontos, Maximiliano Cera, Tati Ensinando com Amor, Mini Horta Pomar em Vaso, Viene Marie, Zuzu Artes em Crochê, JM Santiago Vlogs, Noêmia Batista, Crochetaria Moda Casa, Rose Lima Crochê, Roger Crochê, Lurdas in Action, Fernanda Gonçalves e Artesanato, Silvana Machado Crochê, Atelier Delicados Pontinhos, Chiquinha Artesanato, Josi Fortes Vlogs e Crochê, Débora Crochetando Artes e Dulek Guilher. Muito obrigada a todos que estão aí, são 39 membros, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? E até o próximo vídeo de membros, se Deus quiser. Beijos, gente!